E aí, pessoal, tudo jóia? Estou aqui postando esse vídeo para fazer uma divulgação de uma empresa parceira que é Equilibre Cursos e Treinamentos, que dá, obviamente, cursos e treinamentos sobre diversos assuntos que serão explicados no decorrer desse vídeo, ok? Abraço! Equilibre Cursos e Treinamentos é uma empresa que lhe oferece material para desenvolver aprendizados sobre vários temas. Alguns são desenvolvendo aprendizado para liderança, formas de você trabalhar com estresse, aprendendo sobre motivação, como lidar com conflitos, desenvolvendo habilidades de comunicação efetiva e aprendendo e melhorando o processo decisório. Eis aqui a nossa localização e e-mail de contato. Eu vou rapidamente apresentar a você os métodos que nós usamos para transmitir o conhecimento que temos e as formas que buscamos te oferecer para que você grave com facilidade as orientações recebidas, as orientações oferecidas. usamos o PowerPoint como fundos de fotografias nossas, ilustrações feitas por mim mesma e animações para tornar seu aprendizado mais dinâmico e efetivo. muito importante é você saber que eu, como profissional, que monto material didático, faço os vídeos e as ilustrações, animações, tenho quase três décadas de atuação na área de clínica e psicologia, portanto, experiência bastante para dividir contigo conhecimento. Nesse slide específico, você pode ver como eu discuto, por exemplo, a relação entre eventos, que pode parecer algo muito complicado, mas não é. Veja bem, lembra do primeiro filhotinho que nós tivemos? Podemos estar pensando em algo e a outra pessoa, diante da mesma fala, estar pensando em outra coisa, outro objeto, etc. O que fatalmente leva a uma confusão na comunicação e confusão posterior em qualquer ação que possa resultar daquela comunicação. São oferecidas também ferramentas de relaxamento, como o relaxamento de Jacobson, o relaxamento por meio de respiração abdominal. E são discutidas crenças, tanto crenças boas que nos indicam o caminho de crescimento, quanto crenças irracionais que nos torturam e geralmente resultam em emoções prejudiciais que deterioram a nossa forma de vida. Também discutimos e oferecemos ferramenta para você lidar com paradoxos, que são ocorrências comuns na nossa vida e que raramente notamos quando o quanto confundem, prejudicam e causam danos em nossas vidas. Nós temos muitos, muitos slides. Em média, cada tema, cada assunto tem em média 100 slides para discutirmos todos esses aprendizados, para passarmos para você todo esse conhecimento. Então, visite o nosso site www.equilibrecursos.com e esse vídeo está sendo apresentado por Equilibre Cursos e Treinamentos, o nosso endereço na nossa cidade, a nossa inscrição como empresa e o nosso contato, que você pode escrever a qualquer hora e terá resposta com certeza. Agradecemos a sua audiência e esperamos você em breve de volta.